Oiê, hoje eu trago a primeira opção de maquiagem para vocês, começo aplicando a base da Ruby Rose Fudim 20, com a paleta da Pink 21, a Romântica, eu aplico blush, contorno e iluminador, para dar a dimensão ao meu rosto, essa é a versão mais clara da paleta, para os olhos eu uso a paleta da Miss Rosé AN7C e vou aplicar esse laranjinha no meu olho todo para colorir, para dar um toque de brilho eu uso a sombra líquida da City Girls e finalizo com um delineador roxo da Miss Rosé, faço um delineado gráfico, aplico máscara de cílios da Miss Rosé, faço as minhas sobrancelhas com o gel de sobrancelhas da Avon e finalizo a minha maquiagem com o batom roxo da Queen Fashion Gostaram? A gente se vê no próximo vídeo, tchau!